Olha o que a palavra de Deus te diz neste dia de hoje Tudo posso naquele que me fortalece A palavra de Deus está dizendo que tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem clamado Todos os projetos e os sonhos que você tem colocado no papel Todos eles você vai alcançar E nunca perca a tua esperança E muito menos deixe de sonhar E quando alguém dizer pra você que é melhor você desistir, que é melhor você parar Porque você não vai conseguir alcançar os teus sonhos Não acredita nessa palavra Mas confia nesta daqui que está na Bíblia Que te diz que tudo você pode Aonde você quiser chegar, você vai chegar Porque a força que habita em você é muito grande E essa força vem de Deus Descanse o teu coração Porque todos os teus sonhos você vai conquistar Porque Deus está contigo Se você crer nessa palavra Digita nos comentários Tudo posso naquele que me fortalece Deus abençoe